Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária do ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso para leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 3, versículo 2 e 3. Senhor, quais numerosos são os meus adversários? Quais numerosos os que se levantam contra mim? Muitos dizem a meu respeito. Não há salvação para eles em Deus. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da quarta... da quarta sessão ordinária de dois mil e vinte e dois. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Também coloco em votação a primeira... a ata da primeira sessão extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata também está aprovada por unanimidade. a ata da segunda sessão extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Quem for contrário, que se manifeste. A ata também está aprovada por unanimidade. Peço, excelentíssima senhora secretária, que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número vinte e um, dois mil e vinte e dois. Resposta ao requerimento número sete de dois mil e vinte e dois. Autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Em atenção ao requerimento número sete de dois mil e vinte e dois. De autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número vinte e dois de dois mil e vinte e dois. Resposta ao requerimento número nove de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número nove de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número vinte e três de dois mil e vinte e dois. Piedade nove de março de dois mil e vinte e dois. Resposta ao requerimento número dez de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número dez de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número vinte e quatro de dois mil e vinte e dois. Resposta ao requerimento número onze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número onze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número vinte e cinco de dois mil e vinte e dois. Resposta ao requerimento número doze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento doze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número vinte e seis de dois mil e vinte e dois. Requerimento número treze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número treze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número vinte e sete de dois mil e vinte e dois. Requerimento quatorze barra dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número quatorze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número vinte e oito de dois mil e vinte e dois. Requerimento número quinze de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número quinze de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número nove de dois mil e vinte e dois. Procedência Sabesp. Piedade, catorze de março de dois mil e vinte e dois. Senhor presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que neste mês iniciou as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário que atenderão os bairros do Siriaco, Campininha e Vila Nova, Vila Moraes, e que visam expandir a coleta e o tratamento de esgoto no município de Piedade. Nestas obras, que foram objetos de contrato 04032-21, estão previstos os investimentos nos valores de R$ 3.199.000,00, para implantação de uma estação elevatória de esgoto e de aproximadamente 13 quilômetros de rede coletora de esgoto e linha de recalque. Também estão previstas diversas regularizações imobiliárias e obtenção de licenciamentos ambientais, os quais serão realizados em paralelo com a obra. O prazo de execução é de 540 dias, não considerando eventuais intercorrências que possam prejudicar o planejamento e andamento da obra. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina a Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Ofício número 11 de 2022, procedência Sabesp. Piedade, 14 de março de 2022. Senhor presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que no ano de 2020 foram concluídas as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila Moraes e que foram investidos R$ 1,9 milhão na implantação da estação elevatória de esgoto de 6,6 quilômetros de redes coletora e linhas de recalque. Esta obra visou expandir a coleta e tratamento de esgoto do município de Piedade, bem como contribuir com a despoluição de importantes córregos e do rio Pirapora. Na região onde foi implantada a rede coletora, há 445 imóveis com ligações de água, porém, até o presente momento, temos 68 imóveis conectados à rede coletora, 313 imóveis com condições técnicas para serem conectadas à rede coletora, 16 imóveis com condições técnicas, porém, dependem de autorização de passagem por outros imóveis, 48 imóveis em situação de soleira negativa. O artigo 45 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, prevê que todas as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponível, sendo que, na ausência dessas redes, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água, de asfaltamento e destinação final de esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. Assina a Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Continuando, o ofício, nossos técnicos realizaram vistorias e também entregaram folhetos de orientação quanto à formalização do pedido de ligação de esgoto. Considerando o baixo índice de manifestação dos clientes para efetuar a conexão à rede coletora de esgoto, informamos que iremos acionar a vigilância sanitária para que tome as providências cabíveis, inclusive a notificação dos respectivos usuários e, caso não ocorra a solicitação da ligação no prazo de 60 dias, acionaremos o Ministério Público para que tome as medidas judiciais cabíveis. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina a Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Juntos aos documentos, é encaminhado o balanço de materiais e equipamentos. Câmara Municipal de Piedade, interessado, assunto, prestação de contas, exercício 2021. Sr. Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para apreciação dessa Casa, a prestação de contas desta Prefeitura relativa ao exercício financeiro de 2021. O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos. 1. Atividades desenvolvidas, exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as realizações em face das metas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Balanço Orçamentário. 3. Balanço Financeiro. 4. Balanço Patrimonial. 5. Demonstração da Dívida Fundada. 6. Demonstração da Dívida Flutuante. Relatório de Atividades. Os relatórios constantes nos documentos relacionados com suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura. A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas. Sendo assim, passamos à análise do balanço geral do exercício de 2021 em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômico e patrimonial. 1. Balanço orçamentário. A Lei Municipal 4.664, de 11 de dezembro de 2020, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita e fixou a despesa na importância de R$ 140.530.000, ficando previsto perfeito equilíbrio. 1. Receita 1.1. Execução orçamentária. A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi na ordem de R$ 157.847.074,17. Verificou, pois, uma arrecadação a maior de R$ 17.317.474,17. Despesa 2. Despesa 2.1. Execução orçamentária. Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de R$ 32.298.959,06, proveniente de crédito adicionais como segue. Suplementar, R$ 65.934,18. Anulação de dotações, R$ 31.701.974,92. Soma, R$ 32.298.959,26. Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada sofreu alteração de dotação, porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R$ 150.373.566,21, resultando uma despesa efetivamente menor que R$ 19.695.393,05. O movimento da despesa assim se resume. Fixada, R$ 170.068.959,26. Empenhada, R$ 150.373.566,21. Diferença, R$ 19.695.393,05. Em melhor explicação, assim se apresenta. Despesa fixada, mais aumento por crédito adicionais. A despesa fixada é de R$ 137.770.000,00. Aumento por crédito adicionais, R$ 64.934,28. Soma, R$ 201.770.934,28. Redução por créditos adicionais, R$ 31.701.974,92. Total da despesa autorizada, R$ 170.068.959,36. Despesa empenhada, R$ 150.373.566,21. Economia de dotações, R$ 19.695.393,05. 3. Resultado da execução. Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar o exercício. Ora, examinado, apresentou um superávit orçamentário da ordem de R$ 7.473.507,96. A saber, em outra explicação, assim se resume o resultado. Receita orçamentária, R$ 157.847.074,17. Despesa orçamentária, R$ 150.373.566,21. Superávit da execução orçamentária, R$ 7.473.507,96. Balanço financeiro. 1. Receita. 1.1. Execução financeira. As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fonte alcançaram, no exercício, a cifra de R$ 157.847.074,17. E, então, assim, distribuídas por categorias econômicas. Receitas correntes, R$ 155.665.748,86. Receitas de capital, R$ 2.381.325,31. Soma. R$ 157.847.074,17. 2. Despesa. 2.1. Execução financeira. As operações orçamentárias das despesas por funções de governo totalizaram o valor de R$ 150.373.576,21. Resultado da execução. As disponibilidades de caixa e bancos que foram transferidos no exercício anterior e que totalizaram a importância de R$ 26.261.380,53, no exercício, passaram a ser de R$ 47.377.671,03, o que demonstra da seguinte forma. Saldo no início do exercício, R$ 26.261.380,53. Receita orçamentária, R$ 157.847.847,74,17. Receita extra orçamentária, R$ 32.127.579,25. Soma. R$ 216.236.033,95. Menos. Despesa orçamentária, R$ 150.373.566,21. Despesa extra orçamentária, R$ 18.484.796,71. Soma disponível em 31 de 12 de 2021. A soma é de R$ 168.858.362,92. Saldo disponível em 31 de 12 de 2021. R$ 47.377.671,03. O saldo de caixa e bancos no valor de R$ 47.377.671,03, coincide com os valores existentes no grupo disponível do balanço patrimonial, que demonstra sua exatidão. Procuramos no presente exercício retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, hora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários. Apresentamos à Vossa Excelência os nossos protestos de nosso respeito e consideração. Piedade, 8 de março de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo nº 7.843, de 2022. Procedência do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Assunto, Projeto de Lei nº 3, de 2022. Cria o Banco de Ração para Animais do Município de Piedade e da Outras Providências. Projeto de Lei nº 3, de 10 de março de 2022. Cria o Banco de Ração para Animais do Município de Piedade e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituído, no âmbito do Município de Piedade, o Banco de Ração para Animais, ao qual incumbirá 1º. Coletar, redirecionar e armazenar gêneros alimentícios para animais, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo provenientes de doações de a. Estabelecimentos comerciais, b. Fabricantes ligados à produção e à comercialização no atacado e no varejo de gêneros alimentícios destinados a animais, c. Apreensões realizadas por órgãos da administração municipal, estadual ou federal, resguardada a aplicação de normas legais, d. Ógãos públicos e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Inciso 2. Distribuir os gêneros alimentícios destinados a animais coletados. Artigo 2º. São beneficiários do Banco de Ração para Animais, inciso 1, protetores e protetoras independentes e cadastrados na administração municipal. 2. Organizações não governamentais ligadas à causa animal, devidamente constituídas e cadastradas na administração municipal. 3. Animais abandonados e animais comunitários. 4. Famílias cadastradas na administração municipal que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais e que possuam animais. 5. Qualquer pessoa que entregar material reciclável nas datas, horários, locais e quantidades determinados pelo executivo municipal. Artigo 3º. Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios para animais coletados e doados pelo Banco de Ração para Animais de Piedade. Artigo 4º. A arrecadação e a distribuição dos gêneros alimentícios faz-se-á sem ônus para o Poder Executivo. Artigo 5º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O Banco de Ração tem por objetivo captar doações de rações e promover sua distribuição. O Banco de Ração para Animais irá coletar, acondicionar e armazenar gêneros alimentícios perecíveis ou não, desde que em condições de consumo provenientes de doações e estabelecimentos comerciais de apreensões realizadas pelo órgão fiscalizador ou de pessoas físicas ou jurídicas. Piedade possui um grande número de animais abandonados e famintos nas ruas e espaços públicos, o que acaba gerando as organizações da sociedade civil e protetoras independentes. Grande custo, uma vez que são responsáveis pela maioria dos resgates dos animais abandonados e proteção até a doação definitiva, pois a vigilância sanitária não dá conta da alta demanda da nossa cidade. Assim, o Banco de Ração é uma maneira de amenizar os custos daqueles que desempenham esse magnífico papel perante a sociedade, bem como busca incentivar a adoção responsável. Sendo assim, é certo que as organizações da sociedade civil e os protetores independentes prestam um relevante serviço social e ambiental e, por isso, precisam de apoio do poder público para se manter. De outro lado, as famílias que vivem em situação de hipossuficiência econômica e que criam animais domésticos também necessitam de auxílio de modo a manter a boa saúde destes. A promoção à saúde humana, animal e uma interação equilibrada com o meio ambiente saúde única é, de modo amplo, a melhor forma de evitar doenças. O cuidado com a saúde dos animais é uma forma de proteger a população contra as enfermidades coletivas, estando assim em harmonia com o conceito de saúde pública, que considera todos os fatores que determinam a saúde coletiva sem limitar as necessidades do indivíduo. A presente propositura fundamentou-se na estreita relação entre homens e animais e na indissociável correlação entre bem-estar e saúde pública, para o que se faz necessário viabilizar instrumentos e meios efetivos de implementação de projetos, programas e ações destinados ao controle e proteção da saúde dos animais, promoção do bem-estar e adoção de medidas de prevenção de ações inóspitas, visando aperfeiçoar serviço essencial ao bem-estar comum e da sociedade piedadense. Cria-se o Banco de Ração para Animais de Piedade como um instrumento através do qual se poderá agir em favor do bem-estar animal e de toda a sociedade civil. Outro sim, a proposta insere-se na temática de proteção ao meio ambiente, conceito no qual se inserem os animais, sendo que tal proteção configura princípio constitucional impositivo, dispondo a Constituição Federal competir ao poder público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, artigos 225 e 23, inciso 6, o poder dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do latente interesse local combinado com o dever de preservação do meio ambiente e da saúde pública. Sobre os requisitos formais para a constitucionalidade do projeto, temos que a Constituição, em seu artigo 30, dispõe sobre a competência dos municípios em legislar sobre assuntos de interesse local. Já o regimento interno da Câmara Municipal prevê, em seu artigo 145, parágrafo único, inciso 1, que o vereador tenha iniciativa dos projetos de lei sujeito à sanção do prefeito. Como sabemos, o artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Piedade dispõe sobre os temas que são de competência privativa do chefe do Executivo, sendo que o presente projeto de lei não trata de nenhuma das hipóteses elencadas no hall do referido artigo. O referido projeto não dispõe sobre o regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos ou funções da administração direta, indireta ou autárquica do município. Do município. Não dispõe sobre aumento dos vencimentos ou vantagens dos servidores, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Não dispõe sobre aumento de despesa ou diminuição de receita, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta, indireta ou autárquica do município. Vale lembrar que Piedade possui o banco de alimentos destinado às pessoas em vulnerabilidade social e que recebe doação de alimentos próprios para o consumo humano. Dessa forma, a municipalidade pode implantar o banco de ração de animais e Piedade, aproveitando a mesma estrutura, se assim desejar, e não tem nenhuma despesa extra na execução da lei. Ademais, conforme no projeto de lei, todos os alimentos para animais serão provenientes de doação, razão pela qual não há necessidade de dotação orçamentária e o Poder Executivo poderá implementar o banco de ração de acordo com a sua possibilidade, sem afetação direta no Poder Executivo ou em qualquer de seus órgãos. Vale lembrar ainda que diversas cidades no Brasil já aprovaram leis de criação do Banco de Ração Municipal, sendo a maioria delas de iniciativa de vereadores e, após aprovação, foram devidamente sancionadas pelos prefeitos, como é o caso da capital do nosso Estado, em que o prefeito Ricardo Nunes sancionou e promulgou a lei de iniciativa de diversos vereadores da cidade de São Paulo, legislação anexa ao presente projeto. Por fim, lei com a mesma finalidade já é objeto de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que a Corte reconheceu a constitucionalidade da lei nos mesmos moldes do município de Ribeirão Preto, declarando apenas o artigo 9 como inconstitucional, pois trata de autorização legislativa para que o Executivo firme parceria com entidades públicas e privadas. Tal dispositivo não está inserido no projeto de lei que ora apresento. No mais, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou que não há inconstitucionalidade por entender que a Câmara Municipal tem competência para dispor sobre o bem-estar animal. Colocamos aqui a emenda do julgamento e nos documentos anexos a íntegra do julgamento. Direta de inconstitucionalidade, número 221-6269-722018.8.26000. Autor, prefeito do município de Ribeirão Preto, réu, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, comarca São Paulo. Voto 38.566, direta de inconstitucionalidade, lei municipal 14.227-2018, que institui o banco de ração e o banco de acessórios para animais e da outras providências. A iniciativa parlamentar, iniciativa parlamentar, concretude do artigo 9º dispositivo que confere autorização para a realização de parcerias com entidades públicas e privadas. Inadmissibilidade. Chefe do executivo não precisa de autorização do legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência. Ingerência na esfera privativa do prefeito. Violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva de administração. Ofensa aos artigos 5º e 47º, inciso 14º da Constituição Bandeirante, restante da norma que não padece do mesmo vício. Não ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade por desvio do poder legislativo. Inexiste ofensa ao princípio da separação de poderes. Eis que, em consonância com o tema de repercussão geral nº 917, não houve alteração da estrutura ou atribuição dos órgãos da administração pública, bem como sobre o regime jurídico de servidores. Competência da Câmara para dispor sobre bem-estar animal, interesse local, ausência de previsão de dotação orçamentária que não implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas eventual inexequibilidade na lei do exercício orçamentário em que é aprovada. Ação parcialmente procedente. Por se encontrar nos limites de iniciativa e competência do poder legislativo, e diante do nítido interesse público abrangido pela questão, a aprovação da propositura em tela se faz imprescindível. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2022, Caio César da Silva, Martori, vereador PSDB. Projeto Lei nº 4 de 2022, processo Câmara Municipal 7.827, barra 2022, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais da política municipal de assistência social no município de Piedade. Emenda nº 4 de 2022. Emenda nº 1, modificativa. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 4º do Projeto de Lei nº 4 de 2022, do Poder Executivo. O parágrafo 3º do artigo 4º do Projeto de Lei nº 4 de 2022, do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. O parágrafo 3º. Fica excluído para base de cálculo de renda per capita familiar, beneficiários de programas de transferências de renda direta da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, nas três esferas do governo, sendo eles oriundos do Auxílio Brasil, Programa Renda Cidadã e Programa Ação Jovem. Justificativa. Com a emenda, corrige-se a nomenclatura do mencionado programa social, o qual foi alterado em novembro de 2021. Sala dos Vereadores, 11 de março de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivandro Augusto Rodrigues, membro. Projeto-Lei nº 4, 2022. Processo Câmara Municipal, nº 7.827, 2022. Autor, Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais da Política Municipal de Assistência Social no município de Piedade. Emenda Sapielha nº 5, 2022. Emenda nº 2, modificativa. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 17 do projeto de lei nº 4, 2022, do Poder Executivo. O parágrafo 2º do artigo 17 do projeto de lei nº 4, de 2022, do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. A concessão do benefício eventual auxílio-transporte somente poderá ocorrer em uma das modalidades previstas no artigo 16 desta lei. Justificativa. Com a emenda, corrige-se a remissão apresentada pelo autor da matéria, uma vez que as modalidades previstas se encontram em outro dispositivo. Sala dos Vereadores, 11 de março de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Projeto Lei nº 3, de 2022. Processo Câmara Municipal, 7.826, de 2022. Autoria do Executivo, emenda SAPL nº 6, de 2022. Dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de Piedade e da outras providências. Emenda nº 1, modificativa. Altera a terminologia do programa constante na Línea C, inciso 10 do artigo 17 do projeto de lei nº 3, de 2022. A Línea C, do inciso 10 do artigo 17 do projeto de lei nº 3, de 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 17, 10. C. O cadastro único no âmbito municipal para programas sociais do governo federal é o Programa Auxílio Brasil, nos termos do artigo 45 da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Justificativa. Estamos adaptando a nomenclatura do programa do governo federal, que passou a denominar-se Programa Auxílio Brasil. Projeto Lei nº 3, de 2022. Processo Câmara Municipal nº 7.826, de 2022. Autoria do Executivo. Emenda SAPL nº 7, de 2022. Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade e da outras providências. Emenda nº 2, modificativa. Altera a terminologia dos incisos 10, 11, 17 do artigo 23 do projeto lei nº 3, de 2022. Os incisos 10, 11, 17 do artigo 23 passam a ter a seguinte redação. 10. Apreciar e aprovar as informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento do uso de recursos de confinamento e prestação de contas. 11, apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, unidades públicas e privadas de assistência social nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência social. 17, apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em consonância com a política municipal de assistência social. Justificativa. Corrigir a grafia na nomenclatura da secretaria constante nos incisos onde equivocadamente foi transcrita Secretaria Municipal de Assistência Social quando o correto é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Projeto Lei nº 3, 2022, Processo Câmara Municipal nº 7.826, 2022, Autoria do Executivo, Emenda Sapela nº 8, 2022, dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de pedade e da outras providências. Emenda nº 3, aditiva. Acrescento o parágrafo 3º no artigo 18 do Projeto de Lei nº 3, 2022. O artigo 18 do Projeto de Lei nº 3, 2022, passa a ter mais um parágrafo com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Justificativa. A proposta da emenda visa garantir o repasse dos recursos e não deixar um vácuo legal após aprovação desta lei e revulgação expressa das leis que hoje regulamentam a política municipal de assistência social. Projeto Lei nº 3, 2022, Processo Câmara Municipal nº 7.826, 2022, Autoria Poder Executivo, Emenda Sapela nº 9, 2022, dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de pedade e da outras providências. Emenda nº 4, modificativa, supressiva. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 37 do Projeto de Lei nº 3, 2022. Artigo 37, parágrafo 2º. Os benefícios eventuais devem ser regulamentados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Justificativa. Tal emenda visa adequar o texto ao parágrafo 1º do artigo 22 da norma nacional. Projeto Lei nº 3, 2022, Processo Câmara Municipal nº 7.826, 2022, Autoria do Executivo, Emenda Sapela nº 10, 2022, dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de pedade e da outras providências. Emenda nº 5, modificativa. Altera a redação do artigo 55 do Projeto de Lei nº 3, 2022. O artigo 55 do Projeto de Lei nº 3, 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 55. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação, revulgando as leis municipais nº 2.724, de 26 de dezembro de 1995, nº 4.039, de 3 de novembro de 2009, e nº 4.041, de 3 de novembro de 2009. Justificativa. Procuramos entender, atender dispositivo legal do nosso regimento interno que determina a revulgação expressa e discriminadas das disposições em contrário. Todas as emendas do Projeto de Lei nº 3, 2022, do Poder Executivo, são de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva, martório, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. As emendas serão juntadas aos processos. Passamos à leitura e votação dos requerimentos. Requerimento nº 19, 2022. Questiona-se a rua que dá acesso a Gol de Engenharia no Jardim Sinimbaldi está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiram à mesa ouvir do igrejo plenário e atendidas as demais exposições regimentais que se questione o senhor prefeito se a rua que dá acesso a Gol de Engenharia no início da via Antônio Leite até a rua Rio de Janeiro, no Jardim Sinimbaldi, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário. Vereador Roberto Golinda Silva, 8 de março de 2022. Assina a Dilson Castanho. Vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não há problema. Não há problema. Requerimento aprovado por unanimidade Requerimento número 20 de 2022 Solicito informações acerca da Praça de Lazer Pública Na Rua Benedito Maciel de Oliveira Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido a igreja plenária E atendidas as demais exposições regimentais Que se questiona o senhor prefeito acerca da Praça de Lazer Pública Situada na Rua Benedito Maciel de Oliveira, Centro Conforme segue, fotos em anexo 1. Esse referido espaço possui denominação? 2. Em caso positivo, qual é o nome do homenageado? 3. Em caso negativo, essa praça está apta a receber denominação? 3. Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público 4. Justificativa 4. A solicitação em tela tem como finalidade obter as informações necessárias Que permitam a elaboração de projeto de lei para a denominação desse espaço público Ou, caso contrário, dar publicidade à denominação e propor a colocação de placa indicativa no local Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva 10 de março de 2022 Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Vereadora PSD Em discussão, o requerimento Não havendo quem queira discutir, coloco em votação Requerimento Aprovado por unanimidade Requerimento Número 21 de 2022 Voto de pesar pelo falecimento da senhora Edna Rosa Ortiz Senhor presidente Requeiro obedecidas as formalidades regimentais Que se registre em ata Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Edna Rosa Ortiz Com 54 anos de idade Funcionária pública Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município Fato ocorrido no dia 1º de março de 2022 Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva 10 de março de 2022 Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva O voto de pesar será encaminhado à família enlutada Requerimento número 22 de 2022 Solicite informações sobre as providências tomadas Quanto à apuração de inconsistências nos quantitativos das merendas escolares Distribuídas pela administração anterior Senhor presidente Considerando que em resposta ao nosso questionamento Requerimento 92 de 2021 No qual solicitamos informações quanto a inconsistências nos quantitativos Nas merendas escolares distribuídas pela administração anterior Fomos informados pela Secretaria da Educação Que havia sido aberto um processo de sindicância administrativa Para apuração dos fatos E o protocolo da Prefeitura Municipal de Piedade Número 5.276 de 2021 Que tratou do levantamento e das providências tomadas quanto ao pedido de ressarcimento Considerando que tal sindicância na ocasião não havia sido concluída Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais E ouvido o igrejo plenário Que se oficia o senhor prefeito municipal Para que nos encaminhe as seguintes informações 1. A sindicância foi concluída Quais providências foram tomadas pela administração? Favor encaminhar cópia do relatório final 2. Houve restituição aos cofres públicos dos valores eventualmente pagos indevidamente? Qual o montante? Favor enviar os comprovantes A garantia, a caução de R$ 60 mil oferecida pela empresa No novo contrato foi retida No novo contrato foi retida Liberada ou restituída à empresa após a conclusão do contrato? 4. As demandas entre a empresa e os ex-funcionários foram solucionadas? Requeiro ainda que seja encaminhada somente informações de domínio público? 5. Justificativa A fiscalização dos atos do Executivo é prerrogativa e dever do Legislativo Razão que apresente esse requerimento Que acredito que terá o apoio dos nobres colegas Plenário Roberto Rolinda Silva 10 de março de 2022 Assina Dilson Castanho, vereador DEM Em discussão, o requerimento Excelentíssima mesa constituída Nobres pares Venha a essa tribuna pedir o apoio ao requerimento E quero aqui justificar o motivo do requerimento Ano passado Fiz Basicamente o mesmo requerimento Buscando informações Sobre a empresa que fornecia merenda escolar no nosso município Algumas informações foram dadas E uma delas era a questão da sindicância Que foi aberta Mas até agora essa casa não recebeu Nenhum retorno a respeito do resultado Uma vez a sindicância aberta Nós precisamos saber Qual caminho foi tomado A administração Se ela direcionou O que apurou ao Ministério Público ou não E também temos alguns problemas Que é comum Ouvir dos ex-funcionários A reclamação Principalmente na questão Das cestas básicas Que era de direito dos funcionários Muitos deles reclamam Que não receberam Tais cestas básicas E no contrato Que o município tinha Com a empresa Existe como qualquer contrato Com algum público A empresa é obrigada A depositar um calção Ou fazer um seguro Calção e assim por diante Então no requerimento Eu quero saber se esse Dinheiro foi devolvido Para a empresa Ou estar Restrito ao município Seguro pelo município Para sanar Esses problemas Que ficaram para trás Essa informação A gente não tem E como disse Algumas pessoas Que trabalhavam Na antiga empresa Estão me questionando Estão procurando E querem saber E a prefeitura Em todo contrato Ela também Tem a sua responsabilidade Se tratando de Contratação de pessoal Ela é Corresponsável Com as empresas Que prestam serviço No nosso município Espero Que em breve A gente receba O retorno A resposta Por parte do executivo Para a gente saber Como caminhar Dentro desta casa A gente sabe A empresa não está Mais prestando Serviço No município Mas ficou esses passivos Que a gente Necessita saber Para poder Questionar Ou até A gente Fazer uma apuração Mais profunda Por essa casa Em relação a isso Muito obrigado Requerimento Continua Em discussão Não havendo Quem queira discutir Coloco Em votação Não havendo Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 23 de 2022. Questiona sobre o contrato de prestação de serviço de merendeiras com a empresa GEF. Sr. Presidente, requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que solicite ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre o pagamento da empresa. 1. A empresa demonstrou regularidade quanto às verbas trabalhistas ao FGTS e ao INSS. Então, sem receber algumas verbas trabalhistas e em consultas, se nota que faltam parcelas do FGTS e do INSS a serem depositadas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2022. Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Boa noite, Sr. Presidente, nobres pares, mesa constituída, servidores aqui da casa, público que nos acompanha. Bom dia, antes de mais nada, quero parabenizar o Sr. Presidente pelo requerimento anterior, muito oportuno, e acho que vem de encontro com esse requerimento que eu fiz hoje. Fiz, na verdade, semana passada, está sendo lido hoje. Aqui no meu requerimento também é porque eu já tenho uma resposta do que foi questionado pelo Sr. Presidente. já foi pago o que tinha que pagar para a merendeira, para a empresa de merenda. A empresa de merenda já, aparentemente, não tem mais nada a receber do município. Em janeiro deste ano, em dezembro, eu havia conversado com a prefeitura. Em janeiro, eu havia protocolado um ofício, havia conversado com a prefeitura. Levei a situação ao jurídico da prefeitura sobre a falta de regularidade, tanto do FGTS quanto do INSS e tanto quanto algumas questões de verbas trabalhistas. Mas, aparentemente, a empresa juntou alguns documentos que comprovavam a regularidade. Mas, em conversa com todas as merendeiras, é unânime que não foi feito o pagamento de três cestas básicas. E, além desse pagamento das cestas básicas, quando a gente consulta o FGTS delas, a gente nota que nem todas as parcelas que deveriam ter sido depositadas foram depositadas, tal qual o INSS. Então, aqui, por uma questão, eu solicito os documentos, porque se a empresa juntou esses documentos, eu solicito cópias para que a gente consiga analisar e ver se realmente foi feito o pagamento, o que está errado, onde está o erro, se é algum erro sistêmico, se a empresa acabou se confundindo e mandou documentos errados, se a prefeitura acabou não entendendo ou interpretando direito esses documentos. Mas, a questão é que a empresa foi paga e a empresa só poderia ser paga se comprovasse que tinha regularidade com o que devia as merendeiras e nunca comprou, pelo contrário, comprovou, mas não está regular. Então, faço esse requerimento, peço voto de vossas excelências, para que a gente aprove, para que a gente consiga cobrar de forma efetiva a empresa e, como o presidente falou aqui, a prefeitura tem responsabilidade em vigilando. A prefeitura tem, em caso de demandas judiciais, trabalhistas, a prefeitura vai ser responsável e, possivelmente, poderá arcar com as consequências e arcar com os custos. Então, visando evitar esse tipo de coisa, faço esse requerimento para que a gente consiga dar um suporte para essas merendeiras e para a própria prefeitura, que não pode perder esse recurso. Muito obrigado. A presidência que agradece, continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 24, 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Marum. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Marum, com 87 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 13 de 3 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 14 de março de 2022, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 25, 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Emília Torres Christen. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Emília Torres Christen, com 83 anos de idade. Foi uma mulher de fé que trabalhou para a obra de Deus e sempre ajudava as pessoas que mais precisavam. Também sempre sendo uma intercessora para suas famílias. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 12 de 3 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de março de 2022. Assinado, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 37 de 2022. Indica manutenção na PDD 211, que liga o bairro do Piratuba ao bairro do Jurupará. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 38 de 2022. Indica a limpeza geral e iluminação da praça de lazer existente na rua Benedito Marcial de Oliveira, centro. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 39 de 2022. Indica manutenção de estradas no bairro Altos de Piedade. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação número 40 de 2022. Indica a colocação de uma faixa elevada em frente à Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental, professora Nelsina Aires Bueno Abreu, bairro Paula Zimendes. Assina Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 41 de 2022. Indica manutenção em todas as ruas do bairro Campininha. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 42 de 2022. Indica instalação de tubos na estrada municipal de Acumobace, Vila Moraes. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indica melhorias no bairro da Liberdade, próximo ao radar. Assina Alex Pinheiro da Silva, PTB. Indicação número 44 de 2022. Indica estudo junto a Sabesp para instalação de rede de água nos bairros que não tem fornecimento. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Ivan de Augusto Rodrigues, vereador DEM. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Moção número 2 de 2022. Moção de congratulação à Tenente-Coronel PM Eunice Rosa Godinho, pelo recebimento da moeda comemorativa da missão de Suez. Senhor presidente, Caio César da Silva Martori, vereador no município de Pedal de São Paulo, no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações à Tenente-Coronel da Polícia Militar Eunice Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano de Osasco, pelo recebimento da moeda comemorativa da missão de paz em Suez, no 2º Batalhão de Polícia do Exército de Osasco, fato ocorrido no dia 3 de 12 de 2021, pelos relevantes serviços prestados em favor da paz. A Tenente-Coronel PM Eunice Rosa Godinho, pedadense, tem extenso currículo acadêmico, coleciona condecorações e, atualmente, comanda o 14º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Osasco e é um orgulho para a cidade de Piedade. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo pedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento à munícipe. Que, após a deliberação desse ciência, Tenente-Coronel da Polícia Militar, Eunice Rosa Godinho, Plenário, Vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2022, assinam Caio César da Silva Martori, Vereador PSDB, José Anésio, Maria Vicentina, Vande Augusto Rodrigues, Jefferson Donizete, Adilson Castanho, Baiano, Alex Silva. Acho que é isso. A moção será incluída na pauta da próxima sessão para a deliberação. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, ao nobre vereador Vande Augusto. Senhor presidente, peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Hoje eu subo nessa tribuna, como foi falado semana passada, depois de muito tempo sem tema livre. Acho que devia fazer uns quatro meses que eu estava inscrito esperando essa oportunidade. Foi assunto, voltou assunto e tudo mudou. Então, eu tenho uma lista aqui, é uma lista que eu vou tentar passar rápido sobre tudo. O primeiro assunto é sobre uma questão que a gente está tendo aqui com a nossa Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura. Venho conversando com outros colegas, o nobre vereador Zé Nesos, o nobre vereador Camarão, de problemas que a gente vem tendo com o decreto de 2016, onde autoriza, autoriza não, onde diz que a Prefeitura é responsável por autorizar a limpeza de tanques e açudes. E a atual Secretaria vem se negando a dar essa autorização, alegando que não exige esse decreto, já foi impresso esse decreto, já levaram para eles esse decreto. E, mesmo assim, a Secretaria, o secretário não toma uma posição e não está resolvendo esse problema. Outro problema com a Secretaria é que, no ano passado, isso que me relatou foram vários, agricultores, a Secretaria procurou diversos agricultores para um cadastro com a possibilidade de ter novas pegras no Ceabaspe aqui de Piedade e, com isso, eles poderiam até conseguir uma pegra. muitos se inscreveram, fizeram o cadastro e, no início desse ano, foram surpreendidos com a cobrança de uma taxa de R$ 397 para usar o Ceabaspe. Ocorre que muitos usaram uma vez no ano passado, usam, às vezes, para levar dez caixas, cinco caixas, usam ali apenas como ponto de encontro pela mera comodidade de ali ser um ponto de referência, mas não precisam daquela estrutura e, mesmo assim, com o mínimo de uso, foi feita uma cobrança. A cobrança não foi previamente informada, a Secretaria devia ter chamado esses agricultores para conversar, devia ter feito uma tabela escalonada, devia ter tomado uma atitude mais correta com esses agricultores. Felizmente, muitos dos agricultores me procuraram e, compulsando ali os decretos, a lei que regulamenta aquilo ali, eu notei que no decreto havia um erro jurídico, por isso a gente conseguiu anular todos esses boletos por uma questão jurídica, por uma questão tributária, não havia previsão legal dentro do decreto falando sobre os valores. Então, sem previsão legal não pode ser cobrada uma taxa. Quero trazer aqui um outro assunto sobre o descaso que o governo do Estado de São Paulo vem tendo com o nosso município. Apesar do município venha recebendo muitas emendas, essas emendas são conquistas dos deputados. eu creio que todos os vereadores conseguiram emendas para o nosso município esse ano, mas conseguiram com os deputados. E aqui eu trago alguns fatos para poder justificar o porquê eu trato sobre isso. A Sabesp vai investir em Piedade até 2044 70 milhões, ou seja, 2,9 milhões por ano, sendo que Piedade tem uma arrecadação para a Sabesp de mais ou menos 8 milhões e meio. Só para a gente ter uma comparação, só no projeto do Rio Pinheiros, que é um projeto político do nosso atual governador, foi ligado 516 mil imóveis na rede de esgoto. E quantos foram ligados em Piedade nesse mesmo período, nessa gestão? Aqui eu quero só deixar claro uma coisa, que esse meu questionamento é quanto a Sabesp, a parte lá em cima da Sabesp, a parte política, porque a Sabesp aqui de Piedade, até eu quero parabenizar a nobre vereadora Chuca, que me mostrou aqui alguns, vários pedidos que ela fez para a Sabesp, e felizmente todos foram atendidos, então quero parabenizar aqui e agradecer a Sabesp por ter atendido os pedidos da nossa nobre colega. E tem aqui uma resposta de um requerimento meu, também sobre a Sabesp, onde eu questionei o porquê a Sabesp parou a obra que ligava a água no bairro do Miguel Russo. Eis a resposta, vou lê-la literal, de forma literal. em atenção ao requerimento em contato com o representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, local, foi informado que as obras se encontram em fase de projeto para reservatório e possível necessidade de booster, sendo prevista a entrega do serviço em seis meses. Ou seja, uma obra que começou em 2020 na gestão do ex-prefeito, passou o ano de 2021 inteira, foi paralisada esse ano para fazer projeto. Depois de dois anos iniciada a obra, pararam a obra para fazer projeto. O que devia ter sido feito antes da obra está sendo feito dois anos depois de iniciar a obra. Depois eles literalmente iludiram a população, porque vale lembrar que essa população do Miguel Russo tem um problema muito grave porque os poços lá são contaminados. Então eles precisam dessa água. E agora Sabesp me para a obra sobre a justificativa de que precisavam fazer projetos. Outro tema que eu quero trazer aqui sobre o Estado, a falta de professores que vem acontecendo nas escolas estaduais. O número excessivo de aulas vagas. Falta muito professor. Hoje, esse foi um dos assuntos que eu tratei, hoje eu estive em Votorantim com a diretora regional aqui, a senhora Tereza Leonor. Tratei sobre isso com ela, ela me garantiu que está procurando uma solução rápida, inclusive tem um cadastro aberto emergencial até sexta-feira para quem tem informação se inscrever e poder dar aulas aqui no Estado, na rede estadual, porque é um problema que está se tornando crônico. Desde que eu sou adolescente que eu estudei na escola estadual, eu lembro que já havia falta de professores, mas parece que cada vez mais está faltando professores. Meu irmão estuda na rede estadual, houve semanas aí que ele, porque teve dois dias que ele não teve aula porque não havia professores. Isso aí acaba penalizando os professores que estão lá. Todo santo dia, que lutam, professores que dão educação para as nossas crianças, e aí quando a qualidade da educação vai lá embaixo, a gente acha que esses professores estão errados, mas não. O problema não está nos professores, em partes. O problema está muito, vem de cima. Falta gestão, falta organização aqui no Estado de São Paulo para a nossa educação. Outro ponto que eu quero trazer é a questão da DR. As condições da SP-79, SP-250, o trecho que liga o Pilar do Sul, a serra. Chega a ser cômico quando a gente desce a serra ou sobe a serra quando a gente chega ali na divisa de Itapiraí e Juquiá. Parece que você mudou de país. A qualidade do asfalto muda totalmente. Enquanto no trecho que é de jurisdição da nossa DR aqui, que é uma porcaria toda esburacada, causando muito risco de acidente porque os caminhões às vezes sobem na contramão para evitar os buracos e descem na contramão para evitar buracos, causando risco à vida das pessoas, risco do pagador de imposto, risco do cara que está pagando todo o santo dia em tudo que ele come, em tudo que ele compra, em tudo que ele usa, em tudo que ele faz ele paga imposto e aí no final de semana se ele for para a praia ele corre o risco de morrer porque o governo do estado não faz o que tem que fazer, que é o mínimo. O nosso nobre vereador aqui, Camarão, sempre fala disso, não está errado. Vereador, vereador, uma parte rápida. Vontade. Em relação a esse trecho que você falou aí, ali entre Juquiá e Itapiraí, lá é meu caminho da roça também, eu tenho parente para lá, eu fui para lá acho que faz uns 20 dias, aquilo não está ruim, não está horrível, deve ter uma palavra pior que isso. Cara, está demais aquilo, são muitos buracos, tanto é quando eu vim de lá do Vale de Ribeira para cá, tinha um acidente lá, é impossível não ter acidente, é impossível, aquilo está demais, está terrível, acho que seria essa a palavra. muito obrigado pela contribuição, pobre colega, isso é importante, essa contribuição, para ver que não é uma impressão minha. Outra questão que eu quero trazer aqui é a questão da entrega da casa do CDHU, felizmente entregaram, finalmente entregaram, mas eu quero lembrar que o nosso secretário de habitação veio em abril do ano passado para a Piedade e prometeu entregar em setembro, em setembro do ano passado, eles entregaram em março, com seis meses de atraso e as casas não estão prontas. Tem coisa para fazer na casa, ou seja, deixaram o mais próximo possível da eleição para entregar e não entregaram prontas. A gente tem uma frase que o governo às vezes quebra a nossa perna para depois vender muleta. O governo do estado de São Paulo tem que tomar cuidado para não deixar o povo aleijado, porque no meio dessa crise que tinha gente passando fome, que tinha uma casa ali que poderia parar de pagar aluguel, o pessoal estava pagando aluguel porque o governo não entregava porque tinha que entregar. A promessa foi em setembro, já estava atrasado, a promessa foi em setembro e não foi. E aí o governador chega aqui, vice-governador, em seu discurso, parabeniza as famílias e fala o custo das casas e diz que aquele dinheiro que elas vão pagar no valor da parcela não é suficiente para pagar a casa. Então pede para que pague a parcela, realmente tem que pagar a parcela, também peço para que paguem as parcelas, mas é bom que o governador saiba que aquele dinheiro foi construído com o dinheiro daquele pessoal sim. O dinheiro não é do governador, ninguém se apropria da máquina estatal, o dinheiro é do pagador de imposto. Aquelas 127 famílias ali pagam imposto para aquilo ali. Eu paguei imposto, o nosso nobre colega Zerezo pagou imposto, todo mundo está aqui e pagou. Então aquilo ali, quando o governador fala que o dinheiro da parcela é insuficiente para pagar, realmente o dinheiro da parcela é insuficiente para pagar, mas ele não vem a falar que ele deu alguma coisa porque foi com o nosso dinheiro, foi com o dinheiro de quem paga imposto todo santo dia. Uma parte, por favor, bem colocado, o governador naquele dia, o vice-governador, ele espronou também lá, o vice-governador, ele espronou que 90 dias estaria entregando o resto das casas pronta. Então, é boa a sua colocação, mas estarei apoiando o seu comentário, a sua indignação, daqui 90 dias, que é o prazo que ele pediu para estar entregando as outras casas que não terminou ainda. Algumas casas foram terminadas, outras não, mas boa a sua colocação, só para lembrar que é 90 dias para entregar as outras casas. Aqui, outra questão, emendas de parlamentares que demoraram muito tempo para sair. Eu tinha duas emendas do deputado Daniel José, do Cônico e do Silvino, que apenas saíram graças à intervenção do Edmir Chedid. Se o deputado Edmir Chedid não tivesse feita a intervenção, a gente não conseguiria a liberação dessas emendas. E são emendas impositivas, que já deveriam estar sendo executadas. Quero também trazer a questão da falta de medicamento do alto custo. Há quanto tempo o governo do Estado não entrega os medicamentos para a população pedadense? O remédio é alto custo? Geralmente é alto custo porque ele é para uma doença grave, para uma doença séria e não está sendo entregue. E aqui eu quero mencionar um estudo do professor Darcy Martins, que é um professor do INSPER, doutorando do INSPER, onde ele fez um estudo... Só para concluir bem rápido. Há um estudo que indica que quando você faz uma compra de medicamento sobre demanda judicial, você aumenta em 44% o custo desse medicamento. Ou seja, a falta de organização da Secretaria de Saúde Estadual e da DRS aqui de Sorocaba está fazendo a gente pagar mais caro. E isso se não processar o município, porque o SUS é responsabilidade da União do Estado do município. A pessoa ficou sem o medicamento, ela pode processar o município. Como é que o município vai pagar um medicamento a alto custo? Não há essa condição. E mesmo que... é 44% mais caro. Só eu tenho um número aqui, em piedade de 2008 a 2019, foram impecadas 203 ações por conta de remédio que não estava vindo e que foi precisado comprar. Eu tenho alguns outros assuntos, deixo para uma próxima oportunidade. Agradeço o tempo de todos. Temos o próximo vereador escrito, o nobre vereador Alex, mas o tempo nosso tem somente um minuto. O nobre vereador quer usar ou deixa para a próxima sessão? Está encerrado o expediente, passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Redação final do substitutivo do projeto de lei número 18 de 2021. O mesmo já foi lido e votado. Consulto os nobres para esse dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Um momentinho, presidente. Um momentinho, presidente. redação final aprovada por unanimidade. Passamos à moção número 1 de 2022. A moção também já foi lida. Consulto os nobres para esse dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Se inscreva no canal,